Um grande abraço pra você, é dia de compromisso pela Liga e mais uma vez você terá a companhia de Thiago Leifert e Caio Ribeiro. Hoje tem jogo bom aqui no FIFA, um clássico Rio-São Paulo-Palmeiras contra Fluminense. Que historicamente é um confronto com pouquíssimos empates sem gols, Thiagão. Tomara que no videogame a rede balance bastante. E assim vai jogar o time anfitrião. Time ajustado no 4-5-1 ofensivo, o famoso 4-2-3-1. E além dos quatro que atacam sempre, os laterais também podem apoiar. A proteção dos dois volantes oferece essa liberdade pra eles. A disposição tática desse time prioriza a marcação alta. Hoje vai ser assim de novo, né Caio? Com certeza, Thiago. A marcação começa lá na frente com os atacantes, que impedem que o adversário saia jogando com liberdade. É o que a gente deve ver mais uma vez no jogo de hoje. Olhando a história dos artilheiros do Palmeiras, tem um cara que tem um gol só. Mas é lembrado sempre com muito carinho, porque ele era juiz, né Caio? Foi gol de juiz. O que aconteceu? Foi no estadual de 1983, Thiago. O Verdão tava perdendo pro Santos por 2-1, quando uma bola chutada desviou no José de Assis Aragão. E acabou entrando. Claro, como o árbitro é neutro, o gol valeu. Pra você que nunca viu, vai na internet olhar, que é engraçado. Vale a pena. Ele não tem nome de juiz, mas vai fazer o quê? Rodolfo Costinha? Ele é o árbitro de hoje. 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 Ele é o árbitro de hoje.